Oh, 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 meu coração apaixonado e você com outro amor Oh, 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 eu tô na vida de solteiro e cachaça é meu amor Oh, sofrência, sucesso do meu parceiro Tassi, se compositor, chora coração O dia amanheceu, estou no bar bebendo Sentado e sofrendo na mesa do bar Pensando em você, a todo momento Tá tudo tão difícil de te superar Vou te superar, eu vou te esquecer O amor de ex não vale mais sofrer Eu não vou chorar, agora eu vou beber Cachaça cura a saudade e faz se esquecer Meu coração apaixonado e você com outro amor Eu tô na vida de solteiro e cachaça é meu amor Meu coração apaixonado e você com outro amor Eu tô na vida de solteiro e cachaça é meu amor Cachaça cura a saudade e pra cantar comigo o meu parceiro Luanzinho Moraes Toca menino! Aô meu parceiro Jacques Santos, deixa comigo, toca menino! O dia amanheceu, estou no bar bebendo Sentado e sofrendo na mesa do bar Pensando em você, a todo momento Tá tudo tão difícil de te superar Eu vou te superar, eu vou te esquecer O amor de ex não vale mais sofrer Eu não vou chorar, agora eu vou beber Cachaça cura a saudade e faz se esquecer Meu coração apaixonado e você com outro amor Eu tô na vida de solteiro e a cachaça é meu amor Meu coração apaixonado e você com outro amor Eu tô na vida de solteiro e a cachaça é meu amor O sucesso do meu parceiro Tarsísio Compositor Tocamini!